Já tô vendo de longe que se chega perto Tá gerando a problema, isso não vai dar certo Pra que mexer com o coração que tá quieto Ah, tu e eu, meu bem, sabemos o que que passa Quando os peleagos se entregan, se apegan Será que o teu coração pode aguentar? Se me acerco a teu corpo e te meto um beijo na boca Dejamos de ser solteros, adiós a vida louca Se me acerco a teu corpo e te meto um beijo na boca Dejamos de ser solteros Adiós a vida louca Ah, tu e eu, meu bem, sabemos o que que passa Quando os peleagos se entregan, se apegan Será que o teu coração pode aguentar? Se me acerco a teu corpo e te meto um beijo na boca Dejamos de ser solteros, adiós a vida louca Ah, se me acerco a teu corpo e te meto um beijo na boca Dejamos de ser solteros, adiós a vida louca Ah, se me acerco a teu corpo e te meto um beijo na boca Dejamos de ser solteros, adiós a vida louca Ah, se me acerco a teu corpo e te meto um beijo na boca Dejamos de ser solteros, adiós a vida louca Ah, se me acerco a teu corpo e te meto um beijo na boca Ah, se me acerco a teu corpo e te meto ah E eu, meu bem, sabemos o que falle lá Obrigado.